E a gente vai falar do caldeirão com o Mion, né? Não é do Mion ainda, por enquanto só a Ivete tem a pipoca que é dela, o resto continua. Com o Mion, com o Hulk, tá aí. Mas eu acho que uma boa notícia, eu tava, né? Desde o começo a gente tem detonado aqui aquele quadro Toque da Caixa. Quantas vezes eu já falei aqui, aquele quadro além de ter se popularizado com o Gugu e já era um quadro que eu detestava, ficou muito pior ainda com o Mion. Não pelo Mion, porque ele é ótimo, ele é bárbaro, ele dispensa comentários. O quadro em si, eles carregaram muito mais, a caixa ficou transparente, eles botaram coisas nojentas lá dentro e a gente viu dia após dia artistas convidados gritando, né? Se sentindo horrorizados, tendo ânsia de vômito por causa daquelas caixas. Não acho isso nada agradável da gente sentar pra assistir em casa. Então a gente vem falando, chega, tira esse quadro e vê o Mion desperdiçar o talento dele numa coisa besta como essa, não dá, né, gente? Saber que uma coisa como essa, uma atração, entre aspas, como essa, tirou o lugar de um quadro muito legal, bárbaro, que o público amava, que era o Sobe o Som com o Lúcio Mauro e os seus filhos, realmente não deu pra entender, faz parte daquela mudança que não foi tão bem recebida assim por todo mundo. Apesar que no último sábado ele chegou a picos de 19 pontos, o Mion mesmo tava nas redes sociais agradecendo, o Caldeirão é um sucesso. E ele é um sucesso, acima de tudo, pelo próprio Mion, pelo show que ele faz todos os sábados em cena, o alto astral, a criatividade, a capacidade de se emocionar, a verdade dele, a autenticidade e o bom humor, né? Então ele tem tudo que um grande comunicador tem. Conseguiu segurar uma coisa dessas. Mas eu ficava pensando, gente, até a hora de alguém passar mal aí, porque o pessoal começar a ter ânsia de vômitos, de participar do programa, de ter que ver aquelas coisas nojentas, de ter que colocar a mão naquelas coisas, isso vai dar ruim. E deu. Tanto que essas imagens mostram pra vocês o desespero do Tiago Oliveira, tendo hoje apresentador, um dos apresentadores do É de Casa, tendo que participar desse quadro. Ele passou mal. Ele passou mal de verdade. Ele entrou em pânico. Ele ficou apavorado. Ele chorou. Chorou. Então, não é à toa, eu não estranhei nem um pouco, embora eles não tivessem se referido, ele não tivesse se referido a esse caso, mas Marcos Mion foi pro Instagram e disse que tinha novidades pra contar pra gente. Qual a novidade? Qual a novidade? É boa? É boa. Mas a razão tá na cara. A partir da semana que vem não tem mais toque de caixa. Volta, o sobe, o som. Não é maravilhosa a notícia? Claro que é. Mas olha que ponto a coisa precisou chegar. Não precisa nem falar que é por causa disso, porque tá na cara que é por causa disso. Porque foi muito ruim. A gente viu o desespero do Thiago. Foi muito ruim. Muito ruim. Não precisava. O pessoal... Esse é o entretenimento que tinha pra oferecer pra gente? Tendo na mão um comunicador como o Mion? Isso é revisitar um quadro lá de trás do SBT, de tradicionais programas de auditório, como parece ser a filosofia da emissora agora? Você reedita e reedita pra pior? Não faz sentido, gente. Não faz sentido. Olha aí, foi caminhando, 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 né? De aflição, de nervosismo, de passar mal, de ter ânsias, de vômitos, essa coisa toda, até o momento em que um convidado entra de verdade em desespero e passa mal pra valer, que foi o que aconteceu com o Thiago Oliveira.